Santificai-vos 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 O noivo vai chegar Santificai-vos 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 Sua noiva vem buscar Santificai-vos 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 O noivo vai chegar Santificai-vos 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 Que as nossas obras sejam puras Observando as escrituras Pelando pelos doce deus Que entregou pra você Santificai-vos 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 O noivo vai chegar O noivo vai chegar Santificai-vos 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 Santificai-vos, santificai-vos Sua noiva vem buscar Santificai-vos 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 O noivo vai chegar Santificai-vos 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 Sua noiva vem buscar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Santificai-vos 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 Santificai-vos